Fala aqui galera, mais um vídeo aqui do canal GigaCraftBR e dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês o primeiro episódio aqui da nossa nova série galera The Sims Craft galera, essa série vai estar muito top, vai estar muito louca, 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 louca galera Galera, 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 deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui, essa vai ser a maior série do canal galera O nome ainda tá The Sims Craft galera, mas cada vez a gente acha o nome melhor, se o The Sims Craft for Só tirar o som aqui galera, pra não tá atrapalhando a gente Se o The Sims Craft galera, tiver ajudando esse nome, a gente vai deixar ele Agora se o nome tiver meio não parecido com a série ou o público não gostar galera, a gente vai tá mudando Mas vocês que não gostar, vai ter que tá deixando exemplos galera, novos exemplos de nomes Mas até agora vai ficar The Sims Craft galera, então bora pro primeiro episódio Galera, o primeiro episódio vai ser bem pequeno mesmo, vai ser uns 5 minutos, 7 minutos Só pra tá sendo abertura mesmo galera O segundo episódio vai tá aparecendo... É... Vai ter participações especiais aí galera Como o meu irmão Ou... O AKK Games Ou alguns... Pode até tá aparecendo os inscritos galera, mas de uma coisa eu sei No segundo episódio eu vou tá fazendo o cantinho dos inscritos galera, isso mesmo Eu vou tá fazendo o cantinho dos inscritos e nos comentários eu vou... Que vocês deixem os seus... Seus... Nesse comentário desses vídeos... Nesse vídeo aqui galera, eu vou tá pensando que vocês deixem os seus nick aí galera Dos seus... Minecraft... Dos do... O seu nick aí mesmo, do Minecraft Que eu vou tá com a placa galera, vou tá no cantinho dos inscritos Colocando o nome... A sua nick galera, ó E eu vou tá deixando a sua nick, entendeu? Então galera, deixa o seu nick aí na descrição que eu vou tá colocando no cantinho dos inscritos A cada dia galera, eu vou tá colocando pelo menos até 3 nicks Então vai ser tipo um sorteio Você vai colocar sua nick e um número de 1 a... De 1 a 20 Tipo assim, digamos sua nick é... Gabriel 57 Não, Gabriel BR Aí você coloca sua nick, Gabriel BR Sai, você dá espaço e coloca o número de 1 a 20 Eu vou tá pegando... Sei lá, alguma coisa Pra tá fazendo um sorteio galera Aí eu vou tá fazendo um sorteio aqui em casa mesmo Eu vou nem tá gravando não Eu vou ser muito honesto galera, eu não vou tá roubando E o nick que sair galera, eu vou tá colocando no cantinho dos inscritos Eu vou tá vendo se vai ser 3 nicks ou 2 nicks galera Mas eu quero galera, que essa série, esse vídeo aqui galera, chegue até 30 likes Galera, eu ando pedindo likes aí Eu ando pedindo 20 likes, 25 likes Mas galera, pra essa série continuar, vai ter que ser 30 likes Galera, eu quero 30 likes nessa série, sério mesmo Porque galera, o feedback do nosso canal tá muito fraco galera A gente tá precisando de um feedback novo, entendeu? Então galera, eu vou tá precisando de um feedback bom aí E eu quero 30 likes nessa série galera É 30 likes pra tá continuando Eu vou tá com participações especiais, como eu falei galera Então bora começar então, né logo Galera, eu já comecei, já dei o início aqui já Deixa eu só me encontrar aqui, que eu tô meio perdido aqui galera Vocês podem ver que tá até parecendo que eu tô no computador, né galera Mas não, eu tô usando a versão 0.15.6 e sem botão e com crafting de PC Começou a alegar, velho Galera, vocês podem ver que tem um bloco em frente aqui à minha casa É porque a minha namorada, a Elisa aqui, ó Ela tá meio querendo fugir galera Não, Elisa, vai pra lá Não Ai meu Deus, nossa quase Ufa galera, ela não pode fugir não galera Se ela fugir, eu vou morar sozinha galera Não posso, não posso morar sozinha Não posso, não posso galera Então, eu tenho que ter alguém pra me completar, né Elisa Você me completa Você me completa, não completa Elisa Se você me ama, você olha pra mim Para, para Ó, ela parou galera Ah, mas continua Então galera, eu já coloquei as coisas básicas aqui Que eu fiz 4 baús, 2 crafting table Mesa de trabalho e 2 fornalha galera As coisas mais iniciantes mesmo Eu fiz 2 camas aqui também Para, para o iniciante Mas galera, eu vou tá fazendo isso aqui, ó Vou tá Não É, pelo visto que vai ficar Nossa, velho Cara Amor, por favor Fica pra lá Ó Sossegou? Nossa galera, eu acho que vai ficar meio difícil Deu Tá zoando com a minha cara, velho Amor, fica pra lá Fica, 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 fica Saber? Eu sempre tenho que ficar andando com 2 blocos Galera Vocês podem tá vendo aí galera Que eu tô usando o O toe box Ah, e lembrando aqui Que eu vou tá Eu não vou tá Vou tá indo pro criativo Usando o toe box Eu vou tá só colocando Algumas Teleportes Ou usando Tipo assim Algumas coisas básicas aqui galera Mas eu nunca vou tá usando coisas Radicais Vou tá colocando um teleporte aqui, ó Vamos colocar teleporte Casa inicial Ó Casa Ini Inice Inice Tá ótimo aqui É isso mesmo Vai dar uma Mecola travadinha aqui Mas é assim mesmo galera Casa inite Galera, ó Se eu quiser tá saindo aqui, ó Amor Saber de uma Eu acho que você não tá dando muito certo agora não Então Pode ir embora se quiser Volta quando você quiser, tá? Porque eu ainda te amo Mas eu acho que você não me ama não É galera Pelo visto aí Meu namorinho Não vai dar muito certo não Galera Então é melhor É melhor ficar na minha mesmo por enquanto Galera É melhor ficar na minha mesmo Galera Deixa eu tá falando aqui pra vocês Que Essa city Ela tá muito top mesmo galera Eu vou tá cuidando aqui Dos negócios tudo Galera, ó Vou ser praticamente O rei Entendeu? O rei Eu vou cuidar Eu vou Eu vou tá salvando O vilarejo aí Eu não vou tá deixando acontecer nada E Vocês vão ver aí O tanque vai tá top galera Mas eu vou precisar galera De 30 likes Sério Vou tá precisando de 30 likes Pra ser Pra ser Tá continuando Galera Sério mesmo E Se não fizer É A gente vai ter que ver aí galera Porque eu acho Falando sério Pra vocês Galera Esse primeiro vídeo Que vai ser mais Conversando com vocês Sobre a série Não vai ser tipo assim Um episódio tipo Ai Kiki Craft arranjou a namorada Nada disso não galera Primeiro episódio Que vai ser mais Pra tá conversando com vocês Pra tá explicando pra vocês O que vai ser A série Desse 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 Scraft Entendeu Vamos ver se aqui tem O ferreiro Né véi Galera que tem o ferreiro Véi Vamos ver se tem o ferreiro Sério Eu não tinha visto não Nossa galera Caraca Eu não tinha visto O ferro Caraca Meu Vou montar Colocar O subsídio Pra cá Pera aí Quantos que é Quantos que é Pra eu tá fazendo Caraca galera Será Será que no primeiro episódio A gente vai fazer o portal já Nossa Velho Não é muita emoção Galera É muita emoção É melhor Eu tô deixando Pro segundo episódio Ou pro terceiro Galera É muita emoção Pro primeiro Galera Eu tô começando a ficar com medo Ó Então Você tá doido Véi Eu já tô começando a ficar com medo Já velho Melhor não Ó Eu vou tá entrando Na minha casa aqui Você tá doido Galera Eu vou entrar aqui Na minha casa Tá colocando até Meu capacetezinho aqui E o mais legal Galera Que tem dois capacetes Que enfim Quem for o próximo Participante da nova Sari Que o Participante do segundo episódio Que galera Vocês Não nem devem saber Que vai ser meu irmão No primeiro episódio Lógico né Porque Eu tenho que esperar um pouco Pra tá arranjando mais pessoas Vamos ver se a gente consegue fazer uma Acho que a bota A gente Nossa Nossa galera Eu sou meio ruim No criando Iglar É assim mesmo Tá Porque Eu nunca joguei Minecraft de PC Galera Então é assim mesmo Galera Vamos tá aqui Agora Eu vou ver Não Nossa galera Não era pra me ter feito a bota Não Nossa Vacilei agora Era pra me ter feito A espada Sério Caraca Eu vacilei agora Peraí Os monstros Tá ligado Vou tá colocando os monstros Normal Não tá nem colocando No edifício não Os monstros Tá ligado Pá Liguei Vou deixar o monstro desligado Não Porque senão É vacilo Já tô olhando ali No mapa Já Ah Não acredito Já tem Já tem Vila Elegente Zumbi Ah Não é bruxa Galera Tá de boa Nossa Véi Um capacete De ouro Doido Caraca Véi Ou não Não Galera Eu vou ter que dar um jeito De fazer rápido Minha espada Logo Me tá conseguindo Ah Como é que faz Vem Aqui Pá Então vou tá fazendo aqui Gravetos Vai Nossa Galera Aí Boa Vamos tá pegando aqui Tal De gravetos É assim que se faz No Opa Aí Galera Aí Vamos tá fazendo duas aqui Que tá ótimo Pronto Galera Ó galera Tô começando a aprender aqui Já ó É bom que eu já me treino Já pro Vou colocar esse negócio Pra cá Pra cá Esse trigo Opa Pega o palitinho Esse trigo Vou tá colocando aqui Galera Que causa eu morrer Colocar aqui Pá Vem pra cá Galera Porque eu sei eu morrer aqui Ah galera E lembrando aí Porque Lembrando aí Que a gente tá pensando De 30 likes Galera Por favor Vou tá lembrando isso pra vocês Até o final do vídeo Galera Sério Vou tá lembrando isso Vocês até o final do vídeo E não sei fazer alguma coisa Ah é galera Eu vou ligar meu Keep Inventory Que que galera Pra quando eu morrer Eu não tá perdendo meus itens Eu vou tá Vou até ligar spawn Aqui no Quarto Pra Opa Vida Fome Transformar spawn Aqui Quando eu morrer Eu vou ser redirecionado direto Nossa galera Deu uma lagada Na hora que eu pulei aqui Caraca meu Vamos tá tentando Proteger um pouquinho A vila aqui Tá fácil não Agora galera Eu quero aquele esqueleto Imagina galera Eu De Com espada de Eu com espada de Nossa De madeira Ai meu Deus Com espada de madeira Eu quero Poção de cura Agora Vem cá Ah Só deu redstone Galera Não deu poção de cura Opa Vou matar esse Zumbi aqui Que eu quero o capacete dele Eu quero o capacete dele Não quero o zumbi aqui Eu prefiro Uai Uai Nossa Cadê meu capacete Ele não Expandou meu capacete Não Já transformaram Um zumbi Um vilaregiante Nossa Filo da mãe Ah não Galera Eu não acredito Eu vou tá me redirecionando Lá pra casa Galera Ufa Então galera O vídeo foi bem pequeno Vocês podem ter visto Que foi muito pequeno Mas Esse foi o primeiro vídeo Da nossa série The Sims Craft Espero que vocês tenham curtido E galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Galera Vamos bater a meta De 30 likes E a série Vai tá continuando Galera Então galera Falou Até o próximo vídeo Valeu E fui Galera A gente vai fazendo Uma coisa aqui Eu quero que vocês Make Uma das pessoas Que já gravaram Um vídeo comigo De Minecraft Vocês deixem aí No canal Na descrição Tipo assim Igual O AKK Games Você que Uma menina Aparece no vídeo Ou meu irmão Ou O KK Gamer Que já apareceu Em alguns vídeos Meus aí Ou alguém Da DIY Galera Vocês que sabem Falou E valeu G4 Beto Eg1 G4 Não G4 G4 Eg1 G4 G4 Eg2 Ephra G4 Eg1 G4 G3 eg3 Eg0